Olá minha galera 180 anos de Slowboard aí velho E vai ter o bolo lá viu pessoal Bota aí do canal Tem um caminhão aí Tem um caminhão aí O canal Antônio Bandeiro Com o bolo que faz uma vez A banhão do Popsijo aí pessoal Olha aí pessoal Avenida Popsijo Só o atacadão aí Mostra esse pessoal aí É isso aí pessoal Era o antigo Marcos aí pessoal Aqui virou o atacadão Primeiro atacadão aí viu pessoal É o retorno Olha aí pessoal Aqui é o retorno Viu pessoal É, o recontinho vem de lá, né, Gabriel? É sim Olha, pessoal, churrasqueiras, viu, pessoal? Churrasqueiras ali, viu, pessoal? Eu na família, na Vendita Pabriciço aí, pessoal, no dia 23 de março aí, viu, pessoal? Olha, pessoal, esse retorno aqui, corta aí Esse retorno aqui, pessoal, é que atravessa lá pro Baixão José aqui, viu, pessoal? Olha, mostra aqui, olha Esse retorno aqui, atravessa lá pro Baixão José Olha, pessoal, atacado em vareio, freitas Mas eu descobri mil vezes aí Olha essa igrejinha ali, é perto, né? É bem pertinho Vamos cá, pede Olha, pessoal, capela São Domingos Sávio Aqui, pessoal, tem muito carro pra vender, né? Vender carro, novos e usados Comércio bastante Diversificado aqui na Avenida Pabriciço, né? Comércio de automóveis, né? De lojas, né? De atacadão, né? Aí É uma avenida muito movimentada aí Olha, pessoal, essa avenida Nós já temos essa avenida quase toda gravada, né, galera? Quase toda Quase toda gravada essa avenida aí, pessoal Olha, pessoal Que se inscreva no canal, viu? Dê um like, né? Pra contar no seu canal Dê um joinha, né? Ativa a notificação do sininho Pra não perder nenhum vídeo aí, viu, pessoal? Vamos lá Hoje é 23 de março, pessoal 23 de março Vamos lá Galera, pessoal É bacalhinho, viu? Olha o imagino que tá ali, ó Vou finalizar esse vídeo aqui Mas, meu filho, Gabriel Né, Gabriel? É isso aí Mostramos mais uma vez A avenida Pabriciço aqui Do azeite do norte aí, viu, pessoal? Aqui Do frango, do atacadão 2 E do açaí, atacadíssimo aqui, viu, pessoal? É isso aí Eu vou finalizar, pessoal Esse vídeo aqui Da avenida Pabriciço Onde nós começamos ali perto do 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 Carajá Não foi, Gabriel? Foi Ali perto do Carajá E Vou finalizar ele aqui Nessa Nessa localidade aqui Viu, pessoal? Quer dizer, o pessoal Que Vamos mandar vídeo aí, viu, pessoal? Vamos mandar vídeo Conteúdo Pra as pessoas assistirem aí As pessoas que são novas no canal, né? As pessoas que ainda não viram Esse vídeo da avenida Pabriciço Né, Gabriel? Agora vamos ver, né, Gabriel? Vamos ver Hein? Né? Gravar Pois é É por isso, pessoal Que quando vai entrando Quando vai entrando Mais seguidores novos aí A gente vai mandando Os mesmos vídeos Que é pras pessoas novas assistirem Né, Gabriel? É sim Né? Porque esses vídeos que eu já fiz Já tá velho Já tá lá pra trás Certo aí, galera? Aí Nós temos que Fazer assim Uma 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 repetição, né? Inventuando, né? Né? É sim Então, pessoal Muito obrigado aí Mas um bom dia, pessoal Boa tarde Né? Boa tarde De nada Boa tarde Mas eu quero perguntar ao pessoal E qual foi o vídeo Que eu fiz nesse Que eu fiz no vídeo Com esse canal aí, viu, pessoal? Deixa aí no comentário aí, viu? O vídeo que o canal Apanha o Bandura Feige Com esse papel aqui, viu, pessoal? Aí faça os comentários aí, viu, pessoal? É tudo aí, galera? Apoio, pessoal Muito obrigado E faça o pé limpo E final de sábado aí, viu? Tchau